Em Peixoto de Azevedo, agora você pode estar fazendo o seu financiamento aqui na Old Tracto. Nós proporcionamos para o cliente a compra de sua máquina pesada de uma forma programada. Ao pagar a metade do produto, você já adquire na hora o seu bem. É aqui na Old Tracto, na paralela da BR-163. Desbemol, distribuidora de bebidas e gêneros alimentícios em geral. Representante exclusivo Marajá para todo o norte do Mato Grosso. Atendemos no atacado e varejo. Ligue 3575-1281. Hoje estamos aqui no segundo dia de festa do Rodeio Show 2018. Estamos hoje com o Bruno. Bruno, o que você está achando dessa grandiosa festa? Cara, depois de quatro anos, é bem-vindo a uma festa como essa, igual o outro. Merecida. Merecida. Marília Mendonça está no auge, cantora nacional, depois de quatro anos, demonstrar o nosso trabalho musical aqui para a gente, que é muito satisfatório, muito gratificante. Para a surpresa de Peixoto e Mato Grosso, uma grande quantidade de pessoas vieram para a festa. Peixoto está de parabéns, a administração também e a comunidade. O povo Peixoto está de parabéns, porque souberam receber a festa e está aí. E que venham outras festas bonitas de neto. Parabéns à organização e parabéns aos milhões. Parabéns a você, que comprou a sua carteira, que comprou o seu ingresso, que virei prestigiar e ajudar nessa festa magnífica. Cara, festa boa, festa ótima, festa que a gente estava esperando há muito tempo. A organização está de parabéns. E é isso aí, cara. Peixoto merece uma festa dessa. A novinha do Brega está aqui para fazer uma... Essa mina é aquela que dançou aquela... Parabéns pra você, que me fez entender, que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse palco. Parabéns pra você, que a minha paixão não é você. Eu tô com esses caras aí. O que vocês estão achando dessa festa? Rapaz, tá bom demais. Bom demais, veterino. Nós estamos aí na comitiva Show Papai, representando a galera aí. Agradecendo a todo mundo aí por estar presente aí. Ah, rapaz, o negócio é o seguinte, é beber, beber, beber pra ser feliz. E estamos aí no piseiro, minha amiga. Mulher, mulher. Mulher, mulher, tem a minha ali, ó. É, não pode falar, tá... Tá ali, tá ali. Tá ali, graças a Deus, né? Hoje estamos aqui com a sensação do momento. Aldair Playboy. Aldair, como você se sente fazendo o evento nessa cidade? Se sente muito grato, né? É uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito carinhosa, o povo muito carinhoso. E hoje eu trouxe um repertório muito bacana pra fazer aqui pra essa galera de Peixoto Azevedo. E garanto que hoje o show promete pra todos. Tem como você dar uma palinha da tua? Tem, com certeza. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Diz Bemol, distribuidora de bebidas e gêneros alimentícios em geral. Representante exclusivo Marajá para todo o norte do Mato Grosso. Atendemos no atacado e varejo. Ligue 3575-1281. Em Peixoto de Azevedo, agora você pode estar fazendo seu financiamento aqui na Old Tracto. Nós proporcionamos para o cliente a compra de sua máquina pesada de uma forma programada. Ao pagar a metade do produto, você já adquire na hora o seu bem. É aqui na Old Tracto, na paralela da BR-163.